Eu tava com meu primo e eu, jogando bola no quintal Ele falou por que nós não sai, andar de bike é bem mais legal Eu falei não dá certo e eu, uma suada mãe vou levar Ele falou deixa de ser bobo, ela saiu foi trabalhar Minha bike então eu peguei, uma corrida com ele apostei E o Will contou até três, mas num dois comece a pedalar Era valendo um real, eu falava Wilson já ganhei Me lembro quando o Wilson gritou, a sua bike tava sem freio Meu Deus acordei no hospital, minha bike se partiu no meio A queda que eu levei me relou, o cotovelo e... Eu tava com meu primo e eu...